Agora sim, eu fiz aquele suspense pra você ficar atento e você prestar atenção no nosso ver mais dessa segunda-feira. Porque antes de sair de férias, a Keltrin se aventurou no mundo do golfe. Porque aqui em Joinville existe um campo oficial que é considerado o melhor do estado. É no Country, fica aqui no Country Club em Piraberaba, em Joinville. Ela conversou com uma galera super especial. A reportagem tá muito legal e principalmente engraçada. Confere só. Hoje eu estou aqui no Joinville Country Club, nesse espaço encantador, pra descobrir um pouco mais sobre um esporte fascinante que é o golfe. E olha, nada melhor do que chegar em grande estilo, com carrinho, roupa adequada, como nos filmes. Agora, será que eu vou conseguir aprender a dar uma tacada? Pra jogar, precisamos conhecer um pouco dos equipamentos, dos conceitos fundamentais do golfe. Por isso, eu vou conversar com o capitão Eric Lopes, pra falar um pouquinho mais pra gente. Obrigada, então, por nos receber. Começo te perguntando qual a função de um capitão aqui dentro do Joinville Country Club. O capitão de golfe, ele tá dentro do clube pra ajudar a organizar o golfe, que é uma das atividades que nós temos dentro do clube, né? Então, o capitão de golfe, ele vai promover eventos, buscar patrocinadores, ajudar no cuidado do campo, coordenando a equipe. E fazer com que o golfe fique algo prazeroso pra todos os sócios e novos jogadores que venham até o nosso clube. Então, pra quem quer começar a jogar, Eric, explica pra gente o que é fundamental de equipamento. Uma bolsa de golfe, ela consiste em ter 14 tacos. Você pode ter 14 tacos ou menos na sua bolsa de golfe. Então, cada taco, ele é pra uma distância. Nós temos aqui, por exemplo, o driver, que é o taco de maior distância, que é o taco pra arremesso mais longo. Como a gente também tem o Sandy 58, que é um taco pra menor distância, um taco de mais precisão, né? Pra aproximação da bandeira e do buraco. Então, precisa começar já com um conjunto de tacos. Precisa de luva? Precisa, precisa. A luva, ela tem um fator bem importante no jogo de golfe, porque você não dá uma tacada segurando o taco com muita força. Você segura de forma leve, como se você estivesse segurando um passarinho em sua mão. Então, a luva, ela ajuda a não escorregar o taco, né? E esse acessório aqui, achei muito curioso, né? Qual que é a função dele dentro de um equipamento que eu nem perguntei o preço ainda, mas já tô curiosa. Mas antes, qual a função disso aqui? Ele é um bichinho bem engraçado, né? A maioria das capinhas, elas são bem tradicionais, funcionam dessa forma. E esse aqui é um pouquinho mais lúdico, né? Que serve pra proteger. Esses tacos, eles são muito sensíveis, né? Então, pra um não ficar batendo no outro, acabar não estragando, a gente acaba usando essa proteção. E aí, cada um personaliza como quer. Isso, com a gosto daí, né? Agora, você falou em algo sensível, delicado. Qual o valor dessa peça tão delicada? É, os tacos de golfe, eles têm valores bem abrangentes, né? Então, desde um taco usado, que você pode já comprar um semi novo, pode, um conjunto desse pode ser em torno de 2.500, 3.000 reais. Como um taco zero, o taco do ano, o taco que os maiores jogadores do mundo estão usando, chegam a 20, 25 mil reais. E Eric, sobre as medidas desse campo, é o tamanho de um campo oficial? Então, o nosso campo, ele é um campo de nove buracos, né? Pra se fazer um circuito completo de um jogo de golfe, você precisa estar fazendo 18 buracos, completando 18 buracos. Então, aqui no nosso campo, a gente faz duas voltas de nove buracos. Sendo que as saídas, os locais de início, são diferentes uns dos outros, né? Mas assim, a gente completa o circuito de 18 buracos. E qual a distância entre um ponto de tacada e um buraco, um alvo? Isso varia de buraco pra buraco. Tem buracos que tem 300 metros, né? A gente chama em jardas, na verdade, né? 300 jardas, 200 jardas, 500 jardas. Então, varia de cada buraco. E uma partida pode durar até quantas horas? 4, 5 horas de jogo, uma partida. Esse é o range fighter, né? O medidor de jardas. Ele tem a função de a gente poder apontar lá na bandeira, descobrir quanta distância a gente está do buraco, e assim tomar a decisão de que taco a gente vai usar, com que potência a gente vai jogar ele também, pra chegar o mais próximo possível. Bem, aqui, pela minha medição, temos um pouquinho mais de 100 metros, 102 metros. Eu não vou jogar daqui. Aqui você já pode fazer uma tacada. Isso, aqui é onde a minha bola parou, né? A gente sempre joga o golfe exatamente do local onde a bola parou. Então, daqui eu vou dar a minha segunda tacada pra tentar aproximar a perda do buraco. O objetivo é chegar o mais próximo possível, né? Pra conseguir concluir o buraco em o menor número de tacadas possíveis, né? Então, acertar uma tacada de longe é muito difícil. Então, quanto mais perto eu deixar, mais fácil de eu acertar a próxima tacada. Então, vamos ver onde chegou a tacada do Capitão Eric. Tá satisfeito? Tô satisfeito. Consegui aproximar bem a jogada ali. Agora vamos tentar concluir esse buraco. Ah, era esse o meu medo, que você pedisse pra eu concluir e não dar conta. Então, vamos ver esse momento final, então, da conclusão da tacada. Muito bem, parabéns. Agora, como eu estou aqui com a Capitã, Karen, Karen, qual uma distância, assim, pra poder começar, pra poder ter aquela sensação de que eu posso aprender, eu posso ter futuro nesse esporte? Não, futuro todos têm. É só se empenhar, fazer as aulas direitinho e vir pro campo depois e treinar, né? Eu tô dizendo isso, Karen, porque eu tô com medo. Eu estou, assim, ó, quase uma golfista completa, tirando o tênis, que é diferente, porque o teu tênis é especial também, né, Karen? Sim, é especial porque ele precisa ter o solado dele, né? Precisa ter um formato pra ter segurança no campo, pra não escorregar. Então, ele é um pouco diferente do que um tênis normal. Então, vamos lá, como você vai pegar no taco. Com a mão esquerda, você coloca assim, a outra você vem aqui, né? E aí você também tem várias formas de como pegar no taco que você se sentir mais segura, certo? Vamos observar que tu não tá usando a luva aqui. Sim, a luva se usa somente nas bolas longas, né? E aí, quando é a tacada mais longa. E o bater não é necessário a luva, porque o taco não tem como escorregar da sua mão, certo? Então, você vai centralizar. Existe um risquinho aqui no taco, onde você vai colocar bem no meio da bola e você vai olhar pro buraco. E mais ou menos, né? Você vai pegar... Muito bem! Parabéns! Bora, chegou. Vamos tentar, então. Então, vamos. Esse taco é especial pra canhoto? Esse aqui, não. Bem, então, eu não tenho tênis, esse taco não é especial pra canhoto. Então, já tô me preparando pra sorte. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá, então. É só dar a tacada. Olha pra lá, mais ou menos, a direção que vai dar certo. Quase. A primeira foi boa tacada. Agora, com menos força, porque você tá bem pertinho. E lá vamos nós! Vai de novo. Vamos de novo. Oh, esta também não é. E lá vamos nós! Agora você acerta. Aê! E não é um ambiente muito masculino? Já foi. Antigamente, realmente, era um esporte machista. Mas, aos poucos, como sempre, a mulher vai conseguindo dar o seu jeitinho, né? E, hoje em dia, a mulher consegue participar tranquilamente. Na verdade, o golfe é um esporte que, posso te dizer, é dos 8 aos 80. E agora que eu já vivenciei um pouco essa rotina, as jogadas de um golfista, eu podia entender um pouquinho mais da importância até do campo, né? Porque uma boa tacada depende de técnica, mas depende também das condições do campo. Exatamente. Hoje, você tem um investimento em gramas, investimento em maquinário, tem maquinários específicos para corte. Eu tenho que fazer um corte diferente em determinadas regiões do campo. No green, onde fica a bandeira, tem que ser um corte específico, um tratamento, porque ali a grama é mais baixa. Então, o cuidado com essa grama também tem que ser maior. Então, tem uma série de equipamentos específicos e um investimento altíssimo para manter a qualidade. Viu só essa superprodução da Keltrin com o nosso cinegrafista Marcelo Tomazelli. Imagens incríveis, impressionantes. E o que chama mais atenção, no caso, além desse material, inclusive o Marcelo está aqui no estúdio, tá? Estava aqui conferindo para ver se a matéria estava do gosto dele. Foi a destreza da Keltrin que me chamou muita atenção. Claro que a gente estava aqui rindo no estúdio, né? Das tentativas dela. Eu não vou julgar, gente, porque eu acho que eu não faria muito diferente. Vocês já me conhecem, vocês sabem que eu sou muito desastrado. Então, eu acho que, olha, ou seria igual o que ela fez ou até um pouco pior. Mas, não deixa de ser engraçado. Acho que ela se divertiu bastante lá fazendo essa reportagem. E você em casa também se divertiu e riu junto. E um lugar impressionante, né? Muito lindo. Fica aqui em Joinville. E o que você achou, né, desse desempenho da Keltrin?